Como ter mais tempo? Como ter mais tempo? Você já se questionou isso? Você já teve essa necessidade? Nossa, eu queria ter mais tempo para fazer tal e tal coisa. Isso é uma necessidade de muitas pessoas. Parece que as 24 horas que todos nós temos não é suficiente para fazer tudo o que a gente precisa. Vamos falar aqui sobre como ter mais tempo, tá? Vou continuar um pouco gripado, já estou melhorando aí, bem melhor do que no início da semana, mas está um pouquinho ainda, então só não repare aí a voz meio fanha, tá? Bom, vou bem direto ao ponto aqui, tá? Se você quiser ter tempo, onde que a maioria de nós gasta mais tempo? A maior parte do nosso tempo é dormindo, que é aí, se diz oito horas por dia, né? Mas vamos colocar uma média aí de seis horas por dia. E trabalhando. Acredito que o trabalho seja onde a gente realmente gasta mais tempo. O trabalho, normalmente, é onde a gente gasta mais tempo. Fora o horário do trabalho, dependendo de onde você trabalha, se você precisa fazer um deslocamento. Eu lembro, já comentei aqui outras vezes, né? Há vários anos atrás, eu acordava para ir trabalhar quatro e quinze e chegava do trabalho oito horas da noite. Ficava quatro horas só dentro de ônibus, né? Mas, esse tempo dentro do ônibus era também, vamos dizer assim, um tempo de trabalho, né? É voltado ali para o objetivo do trabalho, fora o tempo que eu estava trabalhando mesmo. Então, vamos dizer, de quatro, nossa, é tanto tempo que até dá o quê? Dezesseis horas? Acho que é isso, né? Doze, seria... Acho que é isso, dezesseis horas. Dezesseis horas é um dia... É... Em torno do trabalho, né? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E para ganhar pouco, né? Na época era um salário mínimo. Se você quiser ter tempo, a coisa que é preciso você mexer na maioria das pessoas vai ser no seu trabalho. Na maioria das vezes vai ser o seu trabalho. Se você trabalha em casa, por exemplo, você já tem mais tempo do que a grande maioria das pessoas. Então, por exemplo, quem trabalha em casa, talvez você vai pegar serviço nove horas, você pode às vezes acordar oito e meia. E se você parar seis horas, seis e cinco você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Indo na academia, fazendo alguma coisa assim. Naturalmente você já tem mais tempo, né? Então, nesse período que a gente está vivendo, né? É bem comum esse tipo de trabalho remoto, né? Um trabalho feito de casa, então você já vai ter mais tempo. Mas, o que eu quero realmente trazer para você é que é o seguinte, olha. Eu acredito, piamente, que a internet é a melhor forma de trabalho para quem quer ter mais tempo. E também para quem quer ter mais dinheiro. Mas, nesse vídeo aqui, vamos concentrar nessa questão do tempo, tá? Só que o que acontece? Quando eu falo, algumas pessoas assim falam. Olha, existe a possibilidade de você fazer dinheiro, uma quantia considerável, pela internet. Algumas pessoas não acreditam que seja possível e tal. Isso é bem comum. Outros falam assim, ah, Fabrício, mas eu não tenho tempo para aprender isso. E aí, eu digo, se você não tem tempo, é exatamente por isso que você precisa aprender. Se você tivesse, talvez você não precisaria. Exatamente porque você não tem tempo que você precisa fazer. O que acontece, gente? Tem um termo que eu uso, que ele é um assassinato ao português, mas é para ficar bem claro o conceito. É o conceito do dinheirinho e do dinheirão. Dinheirinho, dinheirão. O que é o dinheirinho e dinheirão? Às vezes, você não tem tempo porque você investe uma parte do seu tempo. Vamos supor que você tenha o seu trabalho normal. E uma outra parte do seu tempo, você está investindo em algo que te traz um dinheirinho imediato. E assim, gente, o objetivo aqui é ajudar. Pode, às vezes, incomodar um pouquinho alguma coisa que eu falo aqui, mas o objetivo é ajudar. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer. Não quer dizer que isso que eu vou dizer aqui é errar? Não, mas eu quero que você entenda que se você quiser prosperar mesmo, você precisa tomar um rumo diferente. Vamos supor uma pessoa que faz bico. Então, ela trabalha normal, tem um trabalho normal e depois ela faz bico. Por exemplo, entregando alimentos na questão de aplicativos, por exemplo. Motoqueiro, vamos dizer. Pô, ele está complementando a renda, ele está fazendo uma coisa ali que pode ser necessária ali para aquele momento. Beleza. Só que aquele dinheirinho, dinheirinho, vai impedir ele de ganhar o dinheirão. Como assim? Tudo que você está fazendo e que você... Ah, eu já vou fazer isso daqui e eu já preciso do retorno na hora aqui. Eu vou fazer e preciso do retorno na hora. Na grande maioria das vezes, isso não vai te gerar dinheiro e com o tempo, com o passar do tempo, não vai te dar mais tempo também. Por quê? Vamos supor, exatamente nesse exemplo que eu estou dando aqui. E vamos supor que a pessoa que faz isso, ela se acostuma com uma renda a mais de 300 reais por mês. Vamos supor, tá? Ela vira, entre aspas, escravo daquilo ali, porque aqueles 300 reais por mês já entrou na renda, já faz parte. Tipo assim, eu já não posso mais viver sem esses 300, ele faz parte aqui. Então, ele não vai poder parar de fazer aquilo. Se ele parar de fazer aquilo, para de cair os 300. Olha o problema. Então, e de novo, antes que aconteça aqui o mimimi, né? Porque, ah, mas você não sabe a situação da pessoa. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Eu estou... A minha intenção aqui é ajudar quem assiste o canal a prosperar. E eu estou te dizendo que nessa situação, você pode fazer isso numa situação emergencial, ok. Mas se você tiver isso como um estilo de vida, não vai ser bom. Nem financeiramente, nem com relação ao tempo. O que que seria algo para se fazer, cara? Eu vou viver com o que dá aqui. Vamos supor, eu ganho 1.500 reais. Vou viver com esses 1.500 reais. Não vou ter os 300 lá que eu teria que fazer. Mas o tempo que eu tenho aqui, eu vou construir alguma coisa. Eu vou construir, eu vou começar a plantar alguma coisa que vai me render daqui a pouco. Essa, dessa forma, você tem mais dinheiro e mais tempo. Mas assim, você tem mais tempo com o passar do tempo. Na hora ali, você não vai ter mais tempo. Mas depois vai. Eu vou te mostrar aqui uma coisa para ficar o mais claro possível isso que eu quero dizer. Isso aqui, olha. Vou até colocar na tela cheia aqui para ficar melhor para você ver. Nem sei se está tão bom. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Beleza, assim ficou melhor, né? Isso aqui é os números de alguns vídeos aqui do canal, tá? Números financeiros mesmo. Então, aqui eu coloquei, está aqui numa ordem, né? De quais são os vídeos mais rentáveis, tá? Então, cada um aqui é um vídeo, tá? Então, olha, tem um vídeo. Esse aqui é o principal vídeo do canal. Olha só. Esse vídeo, presta atenção nisso aqui. Ele foi feito em 4 de março de 2019. Eu estou gravando esse vídeo 30 de julho de 2021. Tem dois anos e um pouquinho. Esse vídeo continua me rendendo. Algo que eu fiz há dois anos atrás. Esse outro vídeo já rendeu ele ao longo do tempo. 5.800. Esse outro 5.400 e alguma coisa. 5.200, 4 e pouco, 4 e pouco, 3. Isso aqui, cada vídeo, ok? Cada vídeo. E são centenas e centenas de vídeos aqui. E eu já expliquei outras vezes que o meu maior ganho aqui nem é com a monetização do YouTube, né? Mas sim com produtos e outras coisas, tá? E aqui, inclusive, tem um vídeo que nem foi eu que fiz. Eu até falei sobre isso aí num vídeo passado. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui é um vídeo do Gamonal. Ele fez esse vídeo. Eu coloquei no meu canal. E esse vídeo... Cadê? Deixa eu ver se ele traz aqui. Esse vídeo me rendeu 4.841 reais só em anúncios, né? Fora que lá no vídeo é vendido o livro também do Gamonal, que eu sou afiliado. Que foi mais de 10 mil reais só em vendas desse livro. Entenda o conceito que eu quero te explicar aqui. Qual que é o conceito? Você só vai ter mais tempo quando você estiver ganhando dinheiro sem trabalhar. Você só vai ter mais tempo ganhando dinheiro sem trabalhar. Mas, atenção, antes de ganhar dinheiro sem trabalhar, é preciso trabalhar bastante. É isso que, às vezes, é um conceito que, né? A pessoa fala, beleza, eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí, cai nas burradas aí das pirâmides e tal, né? A pessoa fala, quero ganhar dinheiro sem trabalhar. O cara fala, beleza, me dá o seu dinheiro aqui que eu te devolvo o dobro daqui a um mês. Aí, sabe, a pessoa vai lá, opa, tô ganhando dinheiro sem trabalhar, beleza. Bota lá o dinheiro. E aí, quando vê lá, né? Perdeu todo o dinheiro porque aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Isso aí, essas questões da pirâmide, como disse, é mais velho que andar pra frente. Você só tem mais tempo quando você está ganhando dinheiro sem trabalhar. E eu não conheço nada melhor. Eu, particularmente, não conheço nada melhor do que a internet, mais especificamente o YouTube pra isso. Como eu tô mostrando aqui pra você. Uma coisa que é feita, sabe, anos atrás, rende até hoje. Eu não conheço nenhuma outra plataforma. Por exemplo, né, tem muita gente que faz, que consegue gerar um bom dinheiro através do Instagram, por exemplo. Mas é uma coisa que você tem que estar ali, ó, o tempo inteiro. Não tem no Instagram, não tem um post que você fez dois anos atrás e ele te rende. Não tem, isso não existe. O YouTube, pelo formato que ele funciona, isso é possível, tá? Então, se você quer ter mais tempo, se empenhe em aprender a fazer dinheiro pela internet. Se empenhe a fazer dinheiro pela internet. Você vai ter, inicialmente, pode ser que você tenha menos tempo. Mas pra você ter mais tempo daqui a três meses, seis meses, um ano. Se você quiser, ah não, eu já preciso fazer alguma coisa aqui que vai complementar minha renda. Você vai virar escravo daquilo ali e aí você nunca vai ter mais tempo. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Se você não tem ideia do como fazer dinheiro pela internet, tem o link aqui abaixo, o Mensageiro Próspero. Essa semana, no próximo domingo, hoje é dia 30, domingo é dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto vai ter uma mudança de lote, tá? Pra participar do Mensageiro, vai aumentar em três vezes o valor e vai ser uma anuidade. Hoje em dia, é um valor único, tá? Então, entra lá, vê se faz sentido pra você. Se fizer sentido, se inscreva. Mas independente de você participar do Mensageiro ou não, o que eu quero é que você entenda e, sabe, e traga pra você esse conceito do fazer dinheiro sem trabalhar. Renda passiva. Coloca isso como intenção, coloca isso como possibilidade. Pra muita gente, isso nem existe. Enquanto isso não existir na sua cabeça, enquanto isso não for a possibilidade, você não vai vivenciar isso nunca. Mas coloque isso na sua cabeça, inicialmente, e se você já tem isso na cabeça, já comece a trabalhar em como fazer isso. Ok? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.